Perdeu pai? Manda ver! Que é pras mulheres papai! Pras mulheres! Simão! Alô Leão! H2O papai! Veja minha boca que eu me emprego com ela faz tudo pra me agravar Nossa história linda mas é tanto louco Ela é casada mas quer separar Não deixe seu marido e vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas pode vir pra cá Seu seu demê estou e vou te proteger Perdeu pai? A bola é minha Lá sozinha e eu soube aproveitar Mulher nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer A tia é maltratada eu faço o que ela quer fazer Beleza minha boca que eu me emprego com ela faz tudo pra me agradar Nossa história linda mas é caso louco Ela é casada mas quer separar Não deixe seu marido e vem me procurar Eu não deixe seu marido e vem me procurar Eu já sei o que eu vou te proteger Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha e eu soube aproveitar Perdeu pai? Mulher nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Escute o que eu vou te dizer Você da tia é maltratada eu faço o que ela quer fazer Perdeu pai? Perdeu pai? Mulher nasceu pra sofrer Mulher nasceu pra sofrer Mulher nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você da tia é maltratada eu faço o que ela quer fazer Olha a roça do Jack, menino Vem comigo, velho Abraçar a galera da Casa do Ferro Amar estava longe ali com a dor, papai Eu falei Casa do Ferro Silvão, Silvão A bola ou é segredo é da gente E o meu tempo é recente Tá arrumando o que ela reverou E esse sentimento pendente Insiste em maritar a minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que vou ver tudo que eu tenho escolhido Alguém menos complicado E não tivesse de prazer Eu sou lá no passado E aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chamem de meu Deus Ainda não me chamem de meu Deus E era assim que ela me chamava A menina carinhosa É mais difícil que eu esquecer Ainda não me chamem de meu Deus Ainda não me chamem de meu Deus E era assim que ela me chamava Ainda não me chamava Eu sei que vou ver tudo que eu tenho escolhido Alguém menos complicado Se não tivesse de prazer Uma pessoa no passado E aceitar essa situação É uma forma de amor Ainda não me chamem de meu Deus Mas eu preciso que você Faça só mais um favor Ainda não me chamem de meu Deus Ainda não me chamem de meu Deus E era assim que ela me chamava E o aquele carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu Deus Ainda não me chamem de meu Deus E era assim que ela me chamava E o aquele carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu Deus Ainda não me chamem de meu Deus E era assim que ela me chamava E o aquele carinhoso É mais difícil de esquecer Desquecer 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 Ainda não me chamava Ainda não me chamava Ainda não me chamava Larga Ainda não me chamava Ainda não me chamava Ainda não me chamava De tudo que vem aqui Ainda não me chamava Pra não me chamava Ainda 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 não me chamava Dona Maria Ainda não me chamava Ainda não me chamava Ainda não me chamava Ainda não me chamava Que despeitou e jogou fora a oficina Que despeitou e jogou fora a oficina Viu? Ah, mais sanduídea, senhor! Tá chegando o dia, meu povo! Já viste ontem, já abriam! Alme Paixão! Cama a majestia, já sabia, já queria, desejava, sonhava Tanto, tanto de ater, um amor como você Pra uma progadinha ter a sua companhia, outra metade, saudade Juntar com as coridão E traga tudo por essa paixão Eu só não queria, no dia de estar Madrugada fria, só lá te esperar De noite de dia, essa vira bandida Tente amar Se você pudesse, o dia eu sei Se você soubesse o que aconteceu Depois que o origem no cruzou Seu caminho comece Foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando o difícil se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereças na saudade A falta que você me faz Eu só não queria, no dia de estar Madrugada fria, só lá te esperar De noite de dia, essa vira bandida Sem cama Se você soubesse o que aconteceu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o origem no cruzou Agora só o voz dos apaixonados Vai lá comigo, vai, gente Foi amor Pra mim foi amor E meu coração sentiu Quando o dia Deus se apaixonou E eu te amei E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor Pra mim foi amor E meu coração sentiu Quando o dia Deus se apaixonou E eu te amei E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu te amei Pra cima! Olha meu parceiro, o farizão! Dá pra baixo! Você perdeu um giramento, acabou com o meu casamento E hoje, se mal não dá, sempre na minha pra mentirar Foi amor de mentirar E o sonho é ter uma pia Apartamento, minha casa, minha vida O carro vai pular, a viagem E o sonho acabou Acabou, acabou Vai começar de novo, bebê De novo, de novo Passando, enxando e nada mais no fogo Que eu vou tentar é acertar o cheiro É começar de novo, bebê De novo, de novo Passando, enxando e nada mais no fogo Eu vou tentar é acertar o cheiro Proqueiro amor, rei de novo Abraça aqui meu parceiro, bebe atum Turismo Tá aqui pra gente, tá coxinha o franço, vai Oh, mandão! Para Leandro, para Leão Você me dupriu o juramento Acabou com o meu casamento E mentirar E mentirar Veio que tem uma pia Nossa pia A espavezza, minha vida Arruba pular Da viagem que eu ia marcar E sonho acabou 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 Vai começar de novo Beber de novo Vou chorar de novo, mas a dançada ainda vai poupando Eu vou tentar acertar o jogo, vem começar de novo Bora prima de novo, mas a dançada ainda vai poupando É acertar o jogo Simbora, Adri Com o seu batom Eu te deixei uma mensagem no banheiro Estimulado, né? Detalhe a ver a ver Ela escreveu toda a minha confissão Lê com a missão Eu deixei ver Que a da detalhe não tem se trair Só lá no fim Você vai saber que eu me confio Eu sou louco virado no sorriso dela Tô lanhando tudo pra brigar com ela Você não está sonhando de dia até janeiro Agora estou agora e lê o TZT Ela tem tudo uma boca, tem esse meu olhar Eu te conheço e agora você vai me enxergar Eu pensei que é desfazido, ela me muda ver Agora eu te traí com a maçã no espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Com o seu batom Eu te deixei uma mensagem no banheiro Eu te deixei uma mensagem no banheiro Rainha Rainha da caipirinha Brassilha Fiquei com a tensão Eu vou te perder Contra a detalhe qualquer que eu te trair Só lá no fim Você vai saber que eu tenho me envolver Eu sou louco virado no sorriso dela Tô lanhando tudo pra brigar com ela Você não sabe sonhar e nem apresentei No ar e chorar agora e ler o desejo inteiro Ela tem sua boca, vem o seu olhar Você vai me ensinar, se eu ver se Descursina lá em um domingo Amor é te trair com a nossa noite Porque eu só te trocaria Se fosse por você ver Eu só te trocaria Se fosse por você Mesmo Chuva! É meu Como é que foi? Me vê morando em outro endereço Como é que foi? Pra alívio, pra ti, velho Pra alívio, pra alívio Leva o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade Com tudo foi fácil, né? Mas fica sozinha e tomando em outro endereço Que tava com o carro, com o carro, com a casa, saudade Com o carro, 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 com a casa, saudade E eu não me vê As coisas que nós vamos ver As coisas que nós vamos ver As loucas já rodam no mesmo lugar E é um cenário diferente Agora eu quero ouvir a voz das mulheres apaixonadas De casa é fácil 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 De casa é saudade Com tudo foi fácil Mas fica sozinho aí como é que é Que tá bom tudo no lugar e sempre As coisas, as rodas, as roupas na gente Mais uma pra machucar os corações, vai! Fala que eu virei passar Fala que já me esqueceu Tá me tindo pra se ver Porque sei que esse teu amor sou eu Tá com o novo namorado Mas sei que seu coração é meu E se viver a rua por aqui Olhar por lá e dizer não ser eu Será que não é que está fazendo Já tô mal com tudo isso Destruindo o nosso verdadeiro amor Pra acabar só precisando de um novo início Tá bebendo só Tá bebendo só Amascando você mesma Tá bebendo só Tá chorando só Virando todas que me trouxam mesmo Tá bebendo só Tá chorando só Amascando você na sua vida É eu, ele Perdeu, pai! Manda ver! Que é pras mulheres, papai! Pras mulheres! Simbora! Alô, Leão! H2O, papai! Ruh, papai! Ruh, vil Eca minha boca Que ele preto Ela faz tudo Um Natales 음